Bom dia a todos nesta quarta-feira. Às vezes nós nos iludimos muito com a nossa própria vida e mudamos a nossa rota para o desconhecido. Sem ter a mínima chance de chegar em algum lugar. Precisamos pensar para onde estamos indo com as nossas atitudes e refletir todos os dias cada passo que estamos dando. Reflexão do dia Não se iluda A ilusão, ela mascara, ela esconde, ela dissimula, ela falseia, ela corrompe, ela deturpa tudo o que a gente faz. A ilusão, ela enaltece o jogo, a mentira, a deslealdade e afasta nosso espírito de Deus. Não vamos nos deixar envolver pela ilusão Permitir que gere o sofrimento em nós Porque a ilusão, ela esconde a verdade Ela nos leva a uma visão irreal da vida e dos acontecimentos Não permitamos cair em suas malhas Reflitamos É perca de tempo Perder tempo nas futilidades da ilusão É ir perdendo a própria vida Perder tempo nas futilidades da ilusão Perder tempo nas futilidades da ilusão Perder tempo nas futilidades da ilusão E não me時間 mais Perder tempo nas futilidades da ilusão